Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Aparecendo aqui pela terceira vez no dia pra encerrar repercutindo uma notícia do jornalismo alemão e o jornal alemão, o Kikir, que fala que o Eintracht Frankfurt tá interessado em Luan Patrick. Repercutindo a notícia primeiro, vocês não vieram o print aí no vídeo, falam que o Eintracht Frankfurt quer rejuvenescer o seu grupo, é um grupo com uma idade elevada, você tem no futebol alemão um sistema de scout muito elevado, o futebol alemão serve de trampolim pra ligas mais ricas na Europa, ou seja, vários destaques passam pelo futebol alemão, depois vão pra Inglaterra, depois vão pra Espanha, depois vão pra Itália, no caso do Roberto Firmino, acho que é um que simboliza muito bem isso, um jogador que saiu do Brasil muito novo, passou pela Alemanha, foi desenvolvido e hoje faz sucesso em um dos principais clubes do mundo. Então, é um processo que acontece, vem acontecendo e os clubes da Alemanha sempre estão de olho no Brasil. O Luan Patrick participou de uma vitrine muito forte que foi o Mundial Sub-17, você teve vários destaques na parte da frente, Gabriel Verão, o Pérmulo do Internacional, mas na parte de trás também chamou muito a atenção dos olheiros, o sistema defensivo do Brasil. Você teve o Ian Couto, já vendido pro Manchester City, que foi um dos grandes destaques, lateral direito, do rival, rendeu uma boa grana, agora você tem esse interesse do clube alemão no Luan Patrick. Coisa mais normal do mundo, partindo do pressuposto, que é um zagueiro de muito talento, é um zagueiro com atributos muito bons, a gente vem falando do uso até dele no time profissional, porque é um jogador que chama a atenção, é de uma personalidade muito grande, quando teve que jogar o Campeonato Paranaense, foi muito bem. Então, tudo faz sentido na história. Agora, a questão é, vai entrar uma grana boa? Como o clube revelador, o Atlético, pra perder uma joia como o Luan Patrick muito cedo, precisa ser por muito dinheiro. Eu não venderia, ainda mais com essa possível oposição do Atlético, de ficar um período grande sem contratar. Você vê a base como solução pra muitos problemas, você vê o time de a esperança pra solução com muitos problemas, e o Luan Patrick certamente é um destaque desses grupos, desses grupos de jogadores mais jovens do Atlético, desses elencos inferiores. O Luan Patrick se sobressai, e se sobressai muito bem. Passou à frente de Daniel Bosa, passou à frente de Valder, passou à frente do Fornari, que é outro zagueiro muito técnico, que muito se falava, mas agora o Luan Patrick já toma todas essas expectativas, e corresponde a essas expectativas. Como eu falei, quando atuou, foi muito bem. Então, vejo como interesse normal, participou de uma vitrine muito grande, foi bem atuando nessa vitrine, que é a seleção brasileira. O clube alemão tá certo de ter um interesse, como eu falei, já levou tudo pra lá, um zagueiro que participou da campanha da Copinha do São Paulo. Quando São Paulo foi campeão em cima do Vasco, acabou emprestado nesse primeiro momento, agora deve receber mais chances. Ou seja, é um clube que também já tá de olho no futebol brasileiro. Tudo faz sentido nessa história. Agora o Atlético só não pode ficar seduzido por mais dinheiro. O Atlético já fez grandes vendas. O Luan Patrick, no futuro, não tão distante, vai render um dinheiro muito maior. Vai ser titular do Atlético. Acho que o Atlético tem que pensar sempre num retorno técnico, antes de pensar num retorno financeiro, que o Luan Patrick vai dar esse retorno. O Luan Patrick, cara, se não for esse ano, ano que vem, já vai estar brigando por time titular. Acho ele melhor que o Halter. Pelo que eu ouvi do Edu, acho ele melhor que o Edu. Então, Aguilar, a gente agulhando hoje fazer uma zaga tranquila, uma zaga competente, uma zaga experiente. Não quero mexer. Mas pelo potencial, pelo crescimento, pela personalidade, vejo o Luan Patrick crescendo muito, o Atlético tem que se conter pra não cair na tentação desse interesse dos clubes europeus. Hoje é o Eintracht Frankfurt. Outro dia pode ser outro clube. O Luan Patrick é um jogador que tá na mira do velho continente. O velho continente que busca cada vez mais jogadores jovens. E eu não tô falando de clubes inferiores, clubes com um poder econômico menor, como o Eintracht Frankfurt. Tô falando de Real Madrid. Real Madrid vem aqui, buscou o Renier, buscou o Rodrigo, buscou o Vinícius. Então, uma tendência do futebol europeu vir aqui buscar o jogador mais jovem pra poder desenvolver ele. Algo que o Atlético faz, por exemplo, com o interior de São Paulo. Busca jogadores muito jovens no interior de São Paulo pra desenvolver. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça com o João Patrick. Ele tem que ficar aqui, jogar mais, porque certamente vai se valorizar de um jogador de seleção, de um jogador muito bem visto, só tende a melhorar essa reputação dentro de todo o mercado. Beleza, rapaziada? Encerrando por hoje, juro que é o último vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.